Eu, foi prensado, tava na entrada da área, chave pegando o rebote, girando pra cima do Mastia Rá. Veja aí o Afelai, ele que entrou no lugar do Pedro, ganhou do Marcelo, fez o cruzamento pro Messi! GOOOOOOOL! Do Barcelona! De Lionel Messi! Abrindo o placar do confronto do cruzamento do Afelai, ele completa, ele vibra demais, ele bate no escudo e faz o décimo gol nele nessa briga pela artilharia da Champions. Lionel Messi abre o placar, 1 para o Barcelona, 0 para o Real Madrid, pro do Fomiga! Messi, deixadinha pra ele, vai embora o Messi, vai enfileirando. Passou por mais um pinto, GOOOOOOOL! Show! JOOOL! Lionel Messi! Ele foi infineirando todo mundo Ninguém segura Lionel Messi Ninguém é capaz de parar Lionel Messi Dois nele E o Barcelona vendo a decisão muito de pertinho São 11 gols na Champions 52 gols na temporada